Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Câmara está prestes a votar a criação de um fundo específico para o combate à violência contra a mulher. A ideia é reunir recursos públicos e doações da iniciativa privada para financiar o apoio a vítimas e ações de redução da violência. A coordenadora da bancada feminina da Câmara, deputada Dâmina Pereira, do PSL de Minas Gerais, explica os detalhes nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputada, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigada. Deputada, de onde surgiu o projeto, a proposta de se ter um fundo específico para as ações de combate à violência contra a mulher? Bom, a proposta é da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. E o projeto PL 7371 de 2014, ele criou o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nós sabemos que, apesar de todos os avanços já alcançados com a Lei Maria da Penha, o número de assassinatos de mulheres ainda é muito alto. E coloca o Brasil em quinto lugar no ranking entre os países com esse tipo de violência. Então, a gente tem um mapa da violência de 2015, que mostra que de 4.762 assassinatos de mulheres, 50% eles são cometidos dentro da família. Sendo que 33,2% desses assassinatos são cometidos pelo parceiro ou pelo ex. Então, a mulher tem uma insegurança muito grande dentro da própria casa. E nós podemos ver que desses quase 5 mil assassinatos, mostra que foram 13 assassinatos diários. Então, isso mostra que o Brasil é um país muito violento. Deputada, agora, essa vulnerabilidade das mulheres, a senhora acha que é uma questão mais sociológica? Ou que o fato de ter um fundo, ter ações mais específicas, como é que isso pode ajudar para que essa briga não continue a máxima de briga de casal, não se mete a colher? Não, a gente sabe que isso vem um pouco também dessa cultura machista, né? Mas o que nós estamos querendo é justamente, existe o problema. Então, nós estamos querendo tentar amenizar esse problema. E o que precisa? A gente sabe que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. E isso, ele gera um custo muito alto aos cofres públicos. Só em 2013, nós tivemos um gasto de mais de 5 milhões só com internações. Então, isso tudo causa um custo econômico e social para toda a sociedade em forma de cascata. O que acontece? Ela perde o emprego, perda de salário, isolamento dessas mulheres, até a diminuição da capacidade de cuidar de si própria e também de outros membros da família. Então, isso representa custos altos para a sociedade em termos de perda de produtividade e o aumento também do uso dos programas sociais. Deputada, e de onde viriam os recursos? Do governo federal, governo estaduais? Sim, também da dotação da União, da dotação do orçamento da União, de doações de pessoas físicas, jurídicas, de entidades nacionais. Seriam todas essas para conseguirmos esse fundo. Porque a gente sabe que esses comportamentos violentos, para você conseguir punir, a gente tem que usar para quê? Fazer campanhas educativas, melhorar os agentes de saúde para notificação dos casos de agressão, amparar as mulheres que estão aí vítimas de morte, também programas de assistência jurídica a essas mulheres. Então, assim, muitos dos objetivos da Lei Maria da Penha, eles não conseguiram ser colocados em prática devido justamente à falta de recursos. E além do investimento em campanhas e outras ações, é possível que esse fundo sirva também para financiar a criação de espaços como a Casa da Mulher, que já existe em alguns municípios, ou Delegacia das Mulheres, que também nem todos os municípios existem ainda? É, sim. De imediato seria mesmo um amparo imediato a essas mulheres, porque a gente sabe que muitas vezes ela é agredida dentro de casa, ela acaba continuando ser agredida até ser levada à morte, porque ela não tem como sair dali, porque ela não tem meios, condições financeiras para sair, para ir para um outro lugar. Então, a gente estava tentando, o fundo tem esse objetivo, de tentar ajudar na parte jurídica, que elas não têm como contratar um advogado, tudo isso. A Casa da Mulher já é um pouco mais complexo, porque ela já envolve um número maior, um valor maior para se criar. Então, a gente sabe que poucas foram criadas ainda, mais em capitais, mas o ideal seria sim, em todos os lugares, que a gente conseguisse ter para amparar melhor ainda as mulheres. Deputada, de quem vai ficar a responsabilidade pela gestão do fundo? É da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, o governo está apoiando o projeto para fortalecer a Secretaria, a gente pode deduzir isso? Sim. E aqui na Câmara, o que está faltando para ter acordo para votar esse projeto? Bom, esse projeto, na verdade, eu estou como coordenadora da bancada feminina, meu mandato está terminando, é um mandato de dois anos. Desde, eu me lembro que desde o primeiro dia em que eu fui para uma reunião de líderes, eu já fui pensando em colocar esse projeto na pauta, porque eu vi que era uma necessidade enorme que a gente pudesse aprovar. E já se passaram dois anos, eu estou terminando meu mandato, já no mês que vem nós vamos ter eleições para a Secretaria da Mulher, e ainda estou com ele aí nessa dificuldade toda para que seja votado. A gente nota que tem essas dificuldades para a mulher, a gente vê que geralmente não entra em pauta, esses projetos femininos, é mais no dia da mulher, no mês da mulher, vamos então fazer uma grada mulher e tal. E isso não é o certo, eu acho que os projetos das mulheres têm que ser votados não somente no mês de março, mas sempre. E esse projeto 7371 de 2014, ele já foi aprovado no Senado. E ele está aqui, encontra-se aqui, na Câmara, à espera da apreciação da Câmara dos Deputados. Está faltando priorizar. Sim. Agora sim, você vê que um assunto tão importante, esses meios tão cruéis, destinados à mulher, eles não podem ficar esperando para ser combatidos esses métodos violentos. Então, eu acho que está mais do que na hora de conscientizar todos os deputados, todas as deputadas, toda a população de ver a importância, né? Porque o que a gente mais vê no noticiário é isso, mulheres sendo espancadas, mulheres sendo mortas. A gente vê que tem a Maria da Penha, tem muitas coisas que ajudam, mas não ainda chegamos no ideal. A senhora comentou que está, assim, terminando o seu mandato à frente da bancada feminina. O que a senhora tirou de ensinamento ou de experiência, assim, que a senhora acha que vai interferir do seu trabalho daqui para frente como deputada? Olha, foi uma experiência muito grande, né? Somente essa convivência com vários partidos, né? Porque ali dentro da secretaria, nós temos os objetivos que são os objetivos das mulheres, né? A defesa dos nossos direitos, a gente está sempre pautando aqueles assuntos que é comum para todas, para que a gente não possa ter nenhuma divergência de partidos e tal. Então, assim, eu sei que é uma experiência enorme. É o meu primeiro mandato e eu já cheguei, já eleita a coordenadora da mulher e aprendi muito com todas elas, a saber respeitar, a ouvir e também ver que precisamos, às vezes, ter um pouquinho a voz mais alta para a gente conseguir, né? Os nossos direitos, os nossos objetivos. Deputada, obrigada pela presença. Sucesso na aprovação do projeto, as mulheres estão precisando. Sim, eu agradeço. Foi um prazer. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com a coordenadora da bancada feminina da Câmara, deputada Damina Pereira, do PSL de Minas Gerais, sobre o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, camara.leg.br barra palavra aberta. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho